Você não é pagado por hora, é sempre bom ter um final. Parabéns pela vitória. Não pode ser um jeito melhor. Se você não pegar por hora, você finalizou ele. Sim, foi bom. Ter vindo e lutado, estou um ano sem lutar. Estou um pouco sem ritmo, infelizmente. Mas peguei um cara de campeão nacional de wrestling e finalizei ele. Sim, foi ótimo. Há um ano que eu peguei, então eu ainda não tinha meu ritmo. Mas para lutar um campeão mundial, um campeão nacional, de wrestling como Sean Bunch, foi ótimo ele. Por que foi uma distância tão longa entre as lutas? Você precisou de tempo para você, ou foi uma razão específica? Por que você já lutou por um ano? Qual foi a razão? Não sei, porque também tive algumas lesões. E sempre quando... E também fiquei um tempo afastado. Foi bom para minha mente, para trabalhar minha mente. Meu corpo estava muito destruído. E foi bom ter lutado no mesmo cargo do cara que eu admiro mais no MMA, que é o Patricio. Como foi isso? O campeão inteiro trabalhando... Do lado do lado do Patricio, vocês trabalhando pelo mesmo objetivo? Sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores campos da minha vida. Ao lado do Patricio, eu acho que o dele também. Nossa equipe estava muito entrosada, meus treinadores, Eric e os demais. E foi um dos melhores campos. Eu sabia que poderia passar um avião tremendo e sair daqui com a vitória. Foi ótimo. Foi um dos melhores campos da minha vida. Todos os treinadores, todos juntos, trabalhando para um objetivo. E agora nós conseguimos ir à casa, no plano, todos victoriosos. Deus querendo, com a vitória da Patricio. Você pode nos falar sobre esse final? Foi algo que ele estava tentando fazer, ou que ele esperava conseguir? Ou foi algo que funcionou lá fora? Fala sobre a finalização. Você estava esperando isso, ou isso já aconteceu de repente? No começo, eu estava me achando, pegando o tempo do Bunch, né? O cara menor, estou acostumado a lutar com o cara mais alto. E estava pegando o tempo dele, e eu estava vendo que eu estava entrando nele, né? E quando eu agarrei ele ali, teve um momento que eu olhei para o meu coach. Olhei para você e fiz assim. Tempo. Porque eu já sabia que se eu pegasse ali, eu finalizava ele. Ele disse, sim. Precisa um pouco para pegar o tempo. Porque ele é um pouco mais curto do que eu. Ele não é mais alto que eu estou acostumado. Mas nós estávamos contra o cajão. Eu olhei para o coach e ele olhou para mim. Ele olhou para o tempo. Como ele olhou para o tempo, assim, o que ele olhou para. Ele olhou para o tempo? Então, só 30 segundos. 3 segundos depois, ele tinha o subindo clínio. Então, ele sabiam, que depois que ele se colocou, era o tempo. Então, depois que ele conseguiu. Eu poderia ser informado para o tempo. Eu não consigo dizer que você tinha dado o tempo e ele conseguiu. Eu chamo o tempo, mas você chamou o tempo. Vamos dizer assim. Eu chamo o tempo. Eu chamo o tempo. Eu chamo o tempo. Mas qual é a história de trás da história? A razão dessa máscara é porque eu quero lutar o melhor. Eu quero que o meu coração, e eu quero que o James Gallagher. E a verdade é o Eric Perez. E o que ele disse no meu celular, ele colocou a mão e disse, ''Era minha casa, Eric Perez, vamos lá." E é o que ele disse no meu celular. Mas não havia entrevista, então não sei se o microfone estava na ou não. Eu não sei se você quer o James Gallagher, mas você quer o Eric? Quem você preferiria? Gallagher ou Perez? Maybe Perez favorite fight now. Perez is a big guy. E I need to fight James Gallagher in dublin. I am the best Jiu Jitsu, not James Gallagher. Eu finalizo James Gallagher. A mesma coisa. A mesma coisa. No meu guillotinho." Meu guillotinho é o melhor do mundo. Se eu pegar ninguém, croqueравas. E o que mais você romper nesta? Eu não sei por tudo. Isso foi uma rivalidade para você. Por que você tem animosidade por Eric Perez? Ele não sabia que um cara entrou agora do UFC ou de outro para começar uma rivalidade para você. Mas você já falou que você queria o melhor. Eu quero o melhor. Quero bater nos melhores nomes. Desde que eu cheguei aqui no Bellator, eu só lutei com os maiores nomes da organização. E não quero ficar de fora disso. Eu quero bater nos melhores. Porque eu quero ser o melhor. Desde o dia 1 que eu tive aqui, eu fought o melhor. E eu não quero ver o melhor. Eu quero ser o melhor. E eu quero ser o melhor que está em meu caminho. Então, Eric Perez, como coach, eu sei que ele tem um 7-2 record no UFC. Esse cara é um dos melhores, então ele quer ser o melhor. E nós discutimos isso. Você disse que você gostaria de ser um alternativo. Você falou ontem que você gostaria de ser um alternativo. Do Grand Prix. Você já falou com o Bellator sobre isso? Não, não. Não falei. No momento, meu foco mesmo é voltar para minha divisão. Que é Bantuaite. E voltar para o caminho da vitória. Que era o meu maior objetivo. E chegar no objetivo principal, que é o japonês. Sim. 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 Simkimos. Sim. 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 Então, com um maior bantam, eu posso ir para o 145 e fazer o peso, mas ser competitivo e ganhar.